Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Instituto é admitido tanto na ação penal pública como na ação penal privada, entendimento já pacificado pelo STJ. Vamos agora aos requisitos cumulativos para suspensão condicional do processo. Todos esses requisitos devem estar presentes. Pena mínima igual ou inferior a um ano Exemplo, o estelionado 171 do Código Penal Tem pena de recusão de 1 a 5 anos e multa O crime de dano 163 do Código Penal Com pena de 1 a 6 meses e multa E o outro requisito é ausência de processo atual Ou não ter condenação anterior por crime Assim, na apresentação da denúncia O acusado não pode estar respondendo a outra ação penal Ou não tenha sido condenado ou processado por outro crime Preste muita atenção agora Porque se o acusado estiver sendo processado Ou tenha sentença condenatória por contravenção Repare, contravenção O acusado fará juiz terá direito ao sucesso processual Está gostando do vídeo? Não se esqueça de nos dar um like Se inscrever no canal e ativar o sino Para receber todas as notificações E sempre ficar atualizado ao ser repostado um vídeo novo A aplicação da sucesso processual está fundamentada Na Lei nº 9.099, de 1995 A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Artigo 89 Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano Abrangidas ou não por essa lei O Ministério Público, ao oferecer a denúncia Poderá propor a suspensão do processo Por dois a quatro anos Desde que o acusado não esteja sendo processado Ou não tenha sido condenado por outro crime O parágrafo primeiro Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor O acusado será submetido ao período de prova Onde deverá cumprir as condições impostas Por isso se tem um nome de suspensão condicional do processo São os requisitos São as São as Lembre-se São as condições A reparação do dano Salvo a impossibilidade de fazê-lo A proibição de frequentar determinados lugares A proibição de ausentar-se da comarca Onde reside Sem autorização do juiz E o comparecimento pessoal e obrigatório A juízo mensalmente Para informar e justificar suas atividades O acusado cumprindo essas condições Não terá uma sentença proferida contra ele É claro Não gerando nenhum efeito penal Como maus antecedentes ou incidência Pelo simples fato de não ter sentença Onde ocorrerá a extinção da punibilidade do agente Conforme artigo 89, parágrafo 5 Com isso Finalizo mais um vídeo Aproveite para se inscrever no canal Ativar as notificações Deixe nos comentários Os assuntos a serem abordados Um forte abraço E até o próximo vídeo